Série, séries Série, séries Estarei na imaginação Eu vou gritar bem alto Pra dizer que este clube mora no meu coração Eu vou gritar bem alto Pra dizer que este clube mora no meu coração O azul e branco São as cores do seu pavilhão 10 de julho de 1933 É a data da sua fundação De lá pra cá podemos crer que o Série É o verdadeiro campeão Série, séries Sua torcida é de fato verdadeira Eu também sou seu admirador Desde o tempo de um alto surrefeira Série, séries Estarei na imaginação Eu vou gritar bem alto Pra dizer que este clube mora no meu coração O azul e branco São as cores do seu pavilhão 10 de julho de 1913 É a data da sua fundação É a data da sua fundação E lá pra cá podemos crer que o Série É o verdadeiro campeão E lá pra cá podemos crer que o Série É a data da sua fundação É o verdadeiro campeão Série, séries, sua torcida é de fato verdadeira Eu também sou seu admirador, desde o tempo de voalto de Oliveira Séries, o séries, estarei na imaginação Eu vou gritar bem alto pra dizer que este mundo imora no meu coração Eu vou gritar bem alto pra dizer que este mundo imora no meu coração O azul e branco são as cores do seu pavilhão 10 de julho de 1933 é a dada da sua fundação De lá pra cá podemos crer que o Séries é o redavio campeão De lá pra cá podemos crer que o Séries É o verdadeiro campeão Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Séries, séries, sua torcida Lá, lá, iá, 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 lá, iá O azul e o branco são as cores do seu familhão 10 de julho de 1933, é a data da sua fundação De lá pra cá podemos crer que o Ceres é o verdadeiro campeão De lá pra cá podemos crer que o Ceres é o verdadeiro campeão A Lá 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 Lá